Em 2020, segundo o ano do governo Bolsonaro, o maior programa de armazenamento de água do sertão do país chegou ao pior patamar dos últimos 17 anos. De acordo com dados de uma reportagem do portal UOL, o programa de cisternas sofreu uma queda de 94% nos últimos seis anos, com a implantação de apenas 8.310 equipamentos no ano passado. Em 2014, o número chegou a 149 mil. Segundo a articulação do semiárido, a ASA, há pelo menos 350 mil famílias que aguardam na espera pelas cisternas, e outras mais de 800 mil precisam do equipamento para a produção de alimentos e criação de animais, como explica a integrante da coordenação executiva da entidade, Glória Batista. Nós estamos cada vez mais com o recurso público reduzido para a construção de cisternas, de tecnologias sociais, de captação e de estocagem de água, porque a questão da água não está resolvida. Então, a gente precisa continuar lutando por água. Desde que foi criado, em 2003, no governo Lula, o programa já beneficiou 5 milhões de brasileiros e entregou 1,5 milhões de cisternas. Chegou a ser premiado pela ONU e se tornou uma referência internacional, como projeto de democratização do acesso à água. É bom frisar que só a partir dos anos 2000, e eu quero enfatizar 2003, como um marco na história do semiárido brasileiro, porque até antes, água, água é direito, mas a água sempre estava destinada às grandes propriedades, ao latifúndio. Então, era para lá que o investimento público, para as grandes propriedades, para os fazendeiros. O equipamento armazena água da chuva, que é utilizada para beber e cozinhar, e trouxe um impacto também na produção agrícola e geração de renda no semiárido brasileiro. A família da agricultora, Carla Maria, de Bom Jardim, no Agreste Pernambucano, foi uma das beneficiadas pelo programa. Através desse programa, muita coisa mudou, assim, melhorou bastante. Porque a casa da gente não era grande, mas, pelos cálculos que o pessoal fizeram, ela enchia a cisterna. Com essa cisterna construída, a gente tinha água para beber, cozinhar, e a gente sempre fez queijo, aí minha mãe tirava água para lavar os queijos também na cisterna. Um levantamento da ASA, feito no ano passado, apontou que o investimento de 50,7 milhões de reais do governo federal ao programa já era o menor dos anos anteriores, e não estava sendo executado. Para a entidade, o programa vive um momento crítico, e a redução dos recursos impacta diretamente a população, como afirma Glória Batista. Cada vez mais, o direito, o direito humano à água, o direito humano à alimentação, o direito humano à terra, o direito humano à dignidade, vem cada vez mais sendo tirado, arrancado do povo. Então, a conjuntura política é muito ruim. E, junto com isso, hoje nós estamos também com uma crise sanitária, né? De uma pandemia. Então, o governo que deveria agir em defesa da população, em defesa da sociedade, é um governo que exclui. Exclui. Exclui a maioria da sociedade. E isso faz com que ocorra, isso traz como consequência a pobreza. Nós estamos voltando para o mapa da fome. Procurado pela reportagem, o Ministério da Cidadania não retornou. Enquanto isso, segundo o Ministério da Integração Nacional, 27 milhões de pessoas residem no semiárido brasileiro. E elas ainda sofrem com dificuldade de acesso à água.